Música O Ministério da Cultura está recebendo propostas para a criação de novas redes de pontos de cultura. O Ministério vai financiar e executar a implementação desses espaços, mesmo em municípios que ainda não fazem parte da rede. Os recursos vão ser do Fundo Nacional da Cultura e o objetivo é fortalecer o programa Cultura Viva, fazendo com que mais cidades participem. Atualmente, são mais de 4 mil iniciativas espalhadas pelo país, alcançando cerca de mil municípios e uma população de 8 milhões de pessoas. Entidades governamentais ou não governamentais interessadas em participar podem enviar as propostas até o dia 5 de outubro, por meio do sistema de gestão de convênios do governo federal. De Brasília, João Pedro Neto. Música 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 Música